tá chuva de táxi cuidado chuva de táxi você já sabe como funciona ele vai vir na sua direção cuidado se abaixa e sai daí é estamos de volta aqui no canal zero meia play agora no Roblox se você não inscrito se inscreve e deixa o like quem tá jogando é o Cauã chuva de táxi cuidado chuva de táxi cuidado chuva de táxi cuidado chuva de táxi você daí meu pai nem gostei nem gostou você tava longe o que que será que aconteceu será que deu um batido em mim inundação inundação cuidado não vou ficar aqui a inundação morreu de novo você tinha que subir para o ar eu vou morrer eu vou beber uma coca aqui ó então vai então bebe uma coca e come uma pizza come uma pizza comeu pronto vai lá vamos ver o que que tem agora nasceu tá comendo pizza na boca cuidado fica de olho aí pode vir a chuva de taco acerto acerte o meio tem que acertar o meio vai todo mundo conseguiu destruiu você acertou o meio eu acertei o meio mas eu acho eu acho que ele foi aumentando assim eu morri subi a escada subi a escada eles não traduziram essa continua você tá em segunda 509 moedas vamos ver o que que vai vir agora é parque de crocodilo parque de crocodilo tem que pular será que você vai conseguir não tá com medo vai não tá com medo aí ó conseguiu vai vai ai ai vou tomar uma coca toma uma coca então uma coca e uma pizza vamos ver o que que vai ser agora hein terremoto terremoto vai tremer tudo já começou ó terremoto não acontece nada o terremoto acho que não acontece nada depende se você tiver na borda você acaba caindo mas como você tá no meio então não vai acontecer nada então vamos ver o que que vai vir agora vai continuar andando no chão no chão vai vai aí vai 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 todo mundo morreu vamos ver o que que vai ser agora alô alô estamos estamos jogando aqui no roblox se você não é inscrito se inscreve e deixa o seu aqui seu like vai 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 tem嘛 vai mãe 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 de Giglio pegou todo mundo ele falou é agora e vai junto não encontre não encontre eu tenho uma mão a mão ver na sua direção vai come uma pizza Augusto 10 uma coca tá esperando no no logo só vai olha onde é minha mão e vai começouão vir o que que vai ser agora não fique na placa tem que ficar em cima hein não pode sair daí e olha aí Será que alguém vai sair? Olha aí Fique na placa, fique na placa Tem que continuar na placa, não pode cair Essas colunas... Caiu! Aquelas colunas vermelhas ficam se mexendo Vamos ver o que vai ser agora Toma refrigerante Ah, não quero Ah, você já está com a barriga cheia Então come uma pizza Pizza é gostosa Terremoto, terremoto O que acontece no terremoto? Nada Eu vou ficar comendo aqui, ó Beber uma coquinha No terremoto não acontece nada Ah, eu vou comer uma pizza Aprenda, não vou apertar Chuva de táxi, cuidado Chuva de táxi, você já sabe como funciona Ele vai vir na sua direção, calma Cuidado Se abaixa, sai daí Sai daí Vai destruir Vai, vai Vamos ver o que vai ser agora Nossa, eu estou montado Acabe o curso Já, já Meu Deus do céu Tem um aqui Tem três aqui Vai ficar sozinho Vai, continua girando 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 Aí, vamos ver o que vai ser agora Terremoto Ah, o terremoto não acontece nada É só tranquilidade Toma refrigerante Olha lá Não aconteceu nada no terremoto Tá bom Agora pule na cor verde Vixe, só na cor verde Só na cor verde Vai mudar de cor Alguém morreu aí Acho que vai mudar de cor, hein Fica olhando pra parte Ah, não acontece nada Pulou uma vez Já está tudo certo Aliens, aliens Uh, está levando todo mundo Tá subindo Vai entrar no disco voador Meu Deus, olha lá Quando o disco voador vai embora Todo mundo morre Terremoto Terremoto não acontece nada É só tomar um refrigerante Espera o terremoto passar Vou beber Vou beber uma pizza Sabe o que acontece esse termo? Eu vou ficar com medo É só ficar quietinho e comer Agora Agora já pode Agora vamos ver Pode ser chuva de taco Chuva de taco é muito perigoso No chão, no chão Vai Naquela direção ali Todo mundo Vai Naquela direção ali Todo mundo vai morrer Todo mundo morreu lá Ninguém nunca sobrevive A essa parte aí Alguém ficou lá Alguém ficou lá Galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Jogamos aqui no Roblox Se você não é inscrito Se inscreve Se você não é inscrito Se inscreve no canal Dá joinhas E Te esperamos aqui no próximo vídeo Te esperamos Tchau